Olá, sejam bem-vindos a esse apartamento na rua Tiradentes. Eu sou o Tarcísio Zimelo, fotógrafo imobiliário. Quero apresentar esse vídeo-tour para você pelo quinto andar. Uma sala grande, essa aqui é a vista do imóvel. Você está na rua Tiradentes, bem no iniciozinho, bem pertinho daqui da rua que você conecta no Plaza. Então, esse aqui é o banheiro social. É um apartamento que foi alguns cômodos reformados, o banheiro é um deles. Boxe, blindex, chuveiro elétrico, pia e mármore, uma cuba de sobreporco, uma tomada, uma torneira cromada. Ficou bem bonito os detalhes nesse banheiro. E nós temos também três quartos. Esse aqui é o primeiro quarto. Você vai reparar que o último quarto é uma suíte, praticamente. Vou te falar o porquê do praticamente. Armário no corredor. Esse aqui é o segundo quarto e tem um tamanho de cômodo muito bom. Esse terceiro quarto que eu falei que é quase uma suíte. Por quê? Se você colocar uma portinha aqui, pum, vira uma suíte porque já tem um banheiro ali. E olha que legal, olha o tamanho do quarto. Olha que bacana. Eu estava até comentando com a proprietária aqui, você ainda tem vista para os dois lados aqui. Legal, né? Apartamento que eu gostei pra caramba. É um espaçoso. E o banheiro da sua suíte vai ser esse banheiro aqui. Olha que espação legal. Com chuveiro elétrico. E vamos agora à cozinha. E é bacana, a iluminação foi toda colocada em LED. Tá? As tomadinhas trocadas. O apartamento está todo pintadinho. Olha a cozinha como ficou bacana com esse piso novo. Toda branquinha. A pia é em mármore. A torneira, aquela que é articulada. Tem entrada de serviço. E para melhorar, você ainda tem aqui, olha. Uma área de serviço fechada. Com tanque. Toda a parte hidráulica elétrica para a máquina de lavar. E ainda conta com banheiro. E quarto de serviço. Uma coisa que eu gosto em quarto de serviço, quando tem uma janelinha. Porque normalmente, hoje em dia, você usa a parte de serviço como home office, né? Ou como homeschool. Então, ter uma janelinha, dando uma cozinha natural, é sempre bom. Para maiores informações, basta você clicar aqui embaixo. E é geral, uma visita com os nossos corretores de quinto andar. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.